E aí galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho Essa aqui é uma Jeep Renegade PCD, né? Ano 2018 Nossos amigos vêm lá de Espírito Santo, Cariacica, né? Pra tá fazendo um trabalho com a gente, aí combinou pelo telefone e tal E combinou de vir aqui montar, né? Viajou aí mil quilômetros pra tá fazendo esse trabalho com a gente Vou mostrar aqui o funcionamento pra vocês, de tudo, né? Farol de neblina, no botão original Tudo funcionando, ó, pode ver que é sendo o verdinho, que é o dianteiro Amarelo, o traseiro Tudo certinho Pedal Shift Olha lá, 2, não vai mais, né? Pode ver que tá fazendo barulhinho, porque o carro tá parado Menos pra reduzir Comandos de som Mais, menos, né? Source Muda todas as funções que o rádio tem, né? Que é a bolinha do meio Do lado de cá Rádio pra frente Rádio pra trás Mute Telefone Né? Aqui desliga o telefone E esse do meio aqui Asono Viva Voice Que é o OK Google, né? Que é o Google Assistente É que não tá feito o login, né? Tem que ser feito pelo dono, lógico Colocou o e-mail dele e tudo Mas já tá habilitado já pra funcionar isso aí Tudo funcionando perfeitamente Essa aqui é uma central multimídia da Winca S200, né? A mais top que tem no momento aí Processador top Tem todas as funções Android, né? Espelha com iOS Com Android Funciona tudo perfeito aí E é isso aí, galera Pra quem quiser saber mais informações do nosso trabalho Na descrição do vídeo tá o telefone da loja Fixo WhatsApp E o que a gente puder ajudar Estamos à disposição Valeu? Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu Valeu